Vamos trazer, então, informações da Semana Jurídica? Vamos lá, então, porque a EMS, gente, vai realizar a Semana Jurídica. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. No dia 14 de agosto, inicia-se a Semana Jurídica da EMS. É uma semana com várias ações e palestras sobre este assunto. Eu converso agora com a Daniela Borges, coordenadora do curso de Direito. Essa Semana Jurídica, ela é aberta apenas para os acadêmicos do curso de Direito ou para toda a comunidade de Três Lagoas? A Semana Jurídica, ela é realizada desde que o curso nasceu aqui na EMS e ela é aberta para toda a comunidade, né? O nosso foco é sempre prestigiar o aluno e trazer aí, né, assuntos novos, assuntos relevantes para a comunidade jurídica dentro da escola e fora dela. Então, toda a comunidade pode participar. Os advogados, né, todas as pessoas em volta, né, do Direito estão convidadas a participar conosco. Agora, Daniela, neste ano, um tema muito especial, já que nós estamos no agosto, lilás, palestras também envolvendo justamente essa questão da violência contra a mulher. Sim, nós teremos o apoio, né, do CRAM e da DAN, né, que vem conosco participar na quarta-feira. O doutor Matheus e a equipe do CRAM trarão aí informações importantes do atendimento que é feito, né, para as mulheres, para as suas famílias, né, o acolhimento que é feito, porque às vezes fica a impressão de que se encerra ali no boletim de ocorrência. E, na verdade, a gente precisa de uma estrutura maior e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Além dessas palestras com o pessoal do CRAM e também da Delegacia de Atendimento à Mulher, quais são os outros convidados que farão parte aí dessa semana jurídica? Nós teremos a abertura com o presidente da UAB local, o doutor Tiago, e com ele o doutor Vinícius, que é magistrado aqui na nossa comarca. Nós teremos também uma igressa na quarta-feira, que vem, né, trabalhar conosco alguns assuntos. E, no encerramento, nós teremos o professor Tiago Buni. Qual o horário que se inicia essas palestras e gostaria que você fizesse o convite, então, para a comunidade vir prestigiar essa semana jurídica? Então, nossa semana vai do dia 14 ao dia 17 de agosto. Iniciando às 19h, aqui no Amfiteatro da AEMES. E fica aí todo o convite para a comunidade vir participar conosco, né? A gente espera aí ter um público bastante relevante, levando em consideração que os assuntos são extremamente importantes. Tá certo, Daniela. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí a semana jurídica, que se inicia no dia 14, aqui na sede, no campus, né, da AEMES. Tchau, tchau. Tchau.